O governo precisa de afio a eletricidade no telecomunicação, na tabela e na dala público, também foi ameaça da comunidade na vida. O governo precisa de afio a eletricidade no telecomunicação, e o governo precisa de afio a eletricidade no telecomunicação. O governo precisa de afio a eletricidade no telecomunicação. O governo precisa de afio a eletricidade no telecomunicação. O governo precisa de afio a eletricidade no telecomunicação. O governo precisa de afio a eletricidade no telecomunicação. O governo precisa de afio a eletricidade no telecomunicação. O governo precisa de afio a eletricidade no telecomunicação. E ao mesmo tempo, o governo precisa de afio a eletricidade no telecomunicação. O governo precisa de afio a eletricidade no telecomunicação. O governo precisa de afio a eletricidade no telecomunicação. O governo precisa de afio a eletricidade no telecomunicação. O governo precisa de afio a eletricidade no telecomunicação. O governo precisa de afio a eletricidade no telecomunicação. da B.C. Kuluhun ou de Mercado Lama Caicoli fatuhada com moro no fatin seluctan. Santina de Jesus Zaymedo Santos, Jemen.